As redes sociais são parte da alma do seu negócio, seja qual for o tamanho dele. Isso porque elas não são apenas um espaço de interação e entretenimento, mas com o varejo migrando para a internet, as redes se tornaram um lugar importante para encontrar o seu público, se conectar e, é claro, vender. Por isso, hoje eu vou te dar 6 dicas de como usar as redes sociais para impulsionar o seu negócio. Logo, logo, depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu vou te dar algumas dicas de como usar as redes sociais na estratégia do seu negócio. Para todo empreendedor, a regra é básica. Precisamos estar onde o nosso público-alvo está. E, afinal, onde as pessoas estão? Nas redes sociais, é claro. Sabe quais são as vantagens e oportunidades de colocar a sua empresa nas redes sociais? Primeiro, é a visibilidade e autoridade que a marca ganha. Quem não é visto, não é lembrado. Depois, é a aproximação com o consumidor. Essa interação mais direta, pessoal e até mesmo humanizada faz toda a diferença porque cria laços mais verdadeiros entre a marca e os clientes. Além de ajudar a entender quais são as necessidades deles e também oferecer um atendimento único e personalizado. Saindo um pouco do relacionamento com o cliente, a próxima oportunidade é que as redes sociais são um espaço perfeito para expor os seus produtos e serviços como uma verdadeira vitrine e dá ainda para vender diretamente através de algumas redes sociais. Sim, essa funcionalidade é conhecida como social commerce e vem facilitando muito a jornada de compra tanto para o cliente quanto para você, o empreendedor. Na sequência, a publicidade direcionada com custos mais baixos pode ser uma grande vantagem para o balanço das suas contas. As redes sociais têm várias ferramentas que te ajudam a segmentar os anúncios e direcionar para os públicos de interesse e potenciais clientes. Resumindo, as redes não são só sobre likes e um meme perfeito, mas também sobre construir uma presença forte, estabelecer laços reais com o público e fazer do ato de compra uma experiência muito melhor. A gente já tem alguns vídeos falando sobre o papel da rede social como canal de venda e um outro sobre a sua importância para o e-commerce. Eu vou deixar os dois linkados aqui na descrição para você poder assistir depois. Hoje, eu vou deixar de enrolar e partir para as seis dicas que você precisa pôr em prática no seu dia a dia para se dar bem nas redes sociais. Então já pega o papel e a caneta e bora lá! A dica número um é você não precisa estar em todas as redes sociais que existem. Isso demanda tempo e esforço e a gente sabe que a vida do empreendedor é uma correria sem fim. Por isso, a minha dica é foque apenas naquelas em que o seu cliente vai estar e que fazem sentido para a sua estratégia de negócio. Então, depois de definir quais redes fazem mais sentido, crie a linguagem e o posicionamento digital da sua marca. É mais formal? Ou talvez faça mais sentido ser informal? Isso é bem importante de definir, tá? Inclusive, a gente também já fez um vídeo inteiro sobre público e persona e é claro que eu vou deixar aqui também para te ajudar na hora de montar essa identidade e produzir o seu conteúdo. E ó, se você escolher mais de uma rede, lembre-se de considerar a linguagem específica para cada uma. O que funciona muito bem no Twitter pode não ser tão eficaz no LinkedIn, por exemplo. Adapte-se ao ambiente de cada rede, ajustando o conteúdo de acordo com as expectativas e preferência dos usuários. Feita essa escolha, vamos para a segunda dica. Planejamento. Antes de mais nada, defina o objetivo de cada rede social escolhida. Esses objetivos podem ser vários, como interagir e atender os clientes, o reconhecimento da marca, número de seguidores e engajamento, anúncios de produtos, números de vendas ou até mesmo uma combinação dessas metas. Seja qual for a prioridade, tenha foco, tá? Para te ajudar nesse planejamento, crie uma rotina com calendário. É importante ficar atento nas datas comemorativas do varejo e da sua loja, que podem ser oportunidades para algum conteúdo especial ou até mesmo uma promoção. Hoje em dia, já existem várias ferramentas para agendamento, muitas gratuitas, inclusive da própria rede social, dependendo de qual você escolher usar. Isso vai ser uma mão na roda no seu dia a dia. Lembre-se de postar com frequência e de planejar com antecedência quais tipos de conteúdo você vai fazer. Planeje também se uma parte será destinada para anúncios patrocinados e separe uma verba específica para isso, caso vá seguir nessa estratégia. A dica número 3 é Capriche no seu conteúdo. Afinal de contas, ninguém quer ver só produto e preço todo dia, né? Criar postagens criativas e bem feitas é o caminho para construir uma conexão genuína com o seu público. Mais do que descontos, as pessoas querem ver a qualidade do produto, conhecer a história da empresa, os bastidores, os processos de produção e até quem são as pessoas por trás do negócio. Se você vende maquiagem, que tal mostrar um vídeo fazendo a maquiagem? Já pensou num conteúdo com maquiagens criativas em datas comemorativas, como o carnaval, por exemplo? Capriche também nas imagens. Fotos, gifs, memes, vídeos, não importa qual seja o formato do seu conteúdo, tente sempre usar imagens de alta resolução e com boa qualidade. Procure tirar fotos com uma boa iluminação, com bons ângulos, em um ambiente organizado e atrativo. Isso, além de passar mais credibilidade, ajuda o próprio algoritmo da rede social a entregar melhor. Imagina, por exemplo, que você vende bolos de aniversário. Uma foto bem feita faz toda a diferença para abrir o apetite de qualquer pessoa. E o mesmo vale para os vídeos também. Os vídeos estão com tudo em todas as redes sociais. Então, se você for escolher esse formato de conteúdo, faça uma boa produção, mesmo que seja gravado no seu celular. Se puder, por exemplo, invista em algumas pequenas ferramentas, como um tripé e um ring light, que vão facilitar muito na hora de desenvolver esses conteúdos. Agora, a dica número 4. Faça uma rotina de gestão e monitoramento. Avalie, ajuste, melhore e conte sempre com as ferramentas certas para melhorar a sua estratégia de negócios nas redes sociais. Existem diversas delas, como MLabs, RD Station Marketing, RootSuite, Meta Business Suite, Canvas e muitas outras, que oferecem a capacidade de criar, programar e agendar posts. Além de integrar todas as suas redes sociais em uma única plataforma. Essas ferramentas são essenciais para os empreendedores, porque ajudam muito na hora de administrar e otimizar o seu tempo. Elas oferecem a capacidade de compreender o comportamento do usuário, analisar dados e planejar ações de forma precisa, permitindo a mensuração dos resultados. E acompanhar os indicadores que você definiu como objetivo são muito fundamentais para avaliar o retorno dos investimentos e acompanhar se sua estratégia tem dado resultado ou se é hora de recalcular a rota. Agora, eu vou avançar para as próximas dicas e essas aqui são mais direcionadas para quem escolheu o Instagram como uma rede social da empresa, beleza? E eu escolhi o Instagram para falar de forma mais específica, porque além dela ser uma gigante das redes sociais, é uma das principais redes usadas nos mais diferentes tipos de empreendimentos. Em 2023, no Brasil, o Instagram contava com mais de 113 milhões de usuários ativos na plataforma, ficando atrás apenas do YouTube. Imagina a quantidade de clientes que você nunca sai capitalar. Mas também é bom lembrar que outras redes podem ter funções bem similares a essas dicas que eu vou falar agora. O que vai mudar é provavelmente a interface e algumas funções dentro das ferramentas. Mas o princípio é bem similar, tá? Caso queira saber especificamente de outra rede, já coloca aqui nos comentários e a gente pode fazer outro vídeo com mais dicas. Mas, bora voltar. Dica número 5 é faça anúncios usando o Instagram Ads. Lembra que lá no início do vídeo, eu mencionei considerar posts patrocinados nas suas estratégias? É aqui que entra esse investimento, caso você opte por usar o Insta como a rede social da sua marca. No Instagram Ads, você tem um leque de opções para criar anúncios e atingir potenciais clientes. É possível escolher entre post com foto única ou carrossel, vídeos no Stories ou Reels, anúncios de loja para destacar produtos e até parcerias pagas com influenciadores. E isso tudo com um orçamento de campanha que você já pré-definiu. Ao criar anúncios, você pode selecionar objetivos específicos dentro da campanha, como, por exemplo, o reconhecimento de marca para ampliar o alcance, consideração para atrair clientes interessados e a conversão para impulsionar vendas e tráfego para o seu site. Para começar, é necessário ter um perfil comercial no Instagram, criar uma conta no gerenciador de negócios do Facebook e seguir as políticas de publicidade do Facebook. Só para ficar claro aqui, o Instagram e o Facebook são do mesmo grupo, tá? Eles fazem parte do Meta. Por isso, se usa o gerenciador de publicidade do Facebook no Insta. Agora voltando, no gerenciador de anúncio, basta seguir alguns passos simples para configurar todas as possibilidades que eu já te falei. Fica calmo, que é bem intuitivo, e lá aparecem as opções para você segmentar o seu público-alvo. Além de escolher o objetivo da campanha, definir o orçamento, selecionar o formato, ou seja, sendo o Feed, o Stories ou os dois, e criar o conteúdo como título, descrição e chamada para ação. Depois disso, sua campanha é aprovada e você pode ir acompanhando e administrando os resultados. E a sexta e última dica desse vídeo também é do Instagram. Você sabia que dá para vender diretamente na rede social? Sim, através do Instagram Shopping. O Instagram Shopping, ou compras no Instagram, é um jeito fácil de vender os seus produtos diretamente na rede. Com ele, você pode marcar produtos por foto ou em carrossel, no Feed ou nos estoques. Além disso, a sua conta ganha uma aba com todos os itens catalogados automaticamente. E como isso funciona? Depois de algumas publicações com tags, você terá o botão Ver Loja no perfil, tornando as compras mais fácil e rápido. Os produtos são exibidos como posts normais, mas ao clicar na tag com o nome e preço do item, o seguidor é direcionado para o ambiente dentro da própria rede social, com mais informações e fotos do produto. Algumas vantagens são o aumento da visibilidade. Dessa forma, os produtos podem ser exibidos no Feed e nos Stories, ampliando toda a visibilidade do negócio. Facilidade de compra. A experiência de compra direta do aplicativo torna o processo fluido para os usuários. Maior alcance, porque os itens podem ser compartilhados e descobertos por um maior número de pessoas. Análise sobre visualizações, cliques e compras, permitindo ajustes para melhores resultados. O controle sobre o processo de venda, que permite você acompanhar desde a criação da loja virtual até a entrega dos produtos e a proteção para os consumidores, como proteção contra fraudes e processamento de pagamento seguros. Para usar o Instagram Shopping é muito fácil. Você só precisa ter uma conta comercial, uma página no Facebook e criar uma conta no gerenciador de anúncios e seguir alguns passos, como criar um catálogo de produtos, por exemplo. E depois de tanta dica, eu tenho certeza que você vai olhar as redes sociais com outros olhos, né? Me conta aqui nos comentários como você vem usando as redes para vender mais, o que você vai colocar em prática depois desse vídeo e o que mais você quer ver aqui. Hoje eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta com mais temas para você continuar aprimorando cada vez mais a sua jornada empreendedora. Para não perder nada, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like se você já chegou até aqui. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!